A mulher que eu tanto amo na vida, nesse instante está tão longe de mim. Sua ausência em minha vida me amavora e deixa no desespero sem fim. As recordações me fazem voltar ao nosso passado de amor e paz. São lembranças que me fazem chorar e hoje eu sei não voltarão jamais. Como é triste olhar em volta e não ver o seu corpo bem pertinho do meu. Só me resta de tristeza morrer, com a dor amada desce a Deus. As recordações me fazem voltar ao nosso passado de amor e paz. São lembranças que me fazem chorar e hoje eu sei não voltarão jamais. Como é triste olhar em volta e não ver o seu corpo bem pertinho do meu. Só me resta de tristeza morrer, com a dor amada desce a Deus. Alô amigos, aqui fala o cantor Jonathan Coelho, trazendo para vocês mais um Momento de Saudade. E hoje no nosso quadro, esse grande sucesso do cantor das andorinhas, Adorno a Deus. Uma composição do meu grande amigo Ronaldo Adriano e do Luizinho Caboclinho. Hoje em minha interpretação, se você gostou, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like que nos ajuda muito. Também nos acompanhe através do Instagram, do Facebook, do Twitter, nossas redes sociais para você ficar juntinho com a gente e não perder nenhuma novidade. Semana que vem tem mais um vídeo e eu espero por vocês. Aquele abraço!